Vou pro Sereno! Nada pra fazer, nada pra fazer De poder em casa, rapaziada Nada pra fazer, nada pra fazer Vem sentir a energia que nos contagia Me tô descantando, coisa teve pra lembrar Na do samba da toque, o cacique de ramos Veja esse sol te levar, sentindo o corpo temer Nada pra fazer, nada pra fazer Alegria em cada olhar, te dar o orgulho e prazer Nada pra fazer, chumas que na verdade eu falei Eu rasgo na praça, cerveja gelada Nada pra fazer, nada pra fazer De poder em casa, rapaziada Nada pra fazer, nada pra fazer Esse samba que encanta, o povo chegando, ninguém fica só Olha essa preta do lado, sensualizando o seu cor agotor E tem até partido alto pra cantar E pra alegrar essa galera Vou cantar o Boronó Observando o cererito 3, o do samba da toque flowNo beyond o Sonexação O sonhore do sonhore do sonhore Triumbum,روizando o Maíra Nossa Senhora, rarulista Nada pra fazer, de poder em casa 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 O teu remédio este, ele é um caso certo Escolhe o mistério, o teu corpo de cada Você tem que dar o fim Falando no charminho, o cabelo apagado Para assim, não posso a ver, é machucar 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 Que a visita foi amada Que o sábado não chega ao fim Chegou Ficou na roda de samba sonhada Por que ter acordado Que o sábado não chega ao fim Que o sábado é que a mulher é amada A visita foi amada Que o sábado não chega ao fim Parece mentira que o pai Contando em quem acredita Roda de graciação O nariz arrumada Que empina a bunda pulada Que mexe, mexe, batiz Toda a manhã inteira Só com a dica com a dica Eu sou do Diário 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 Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Somos um casal Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Somos um casal Sem vergonha Somos um casal Sem vergonha Sem vergonha Somos um casal Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Seja em que Sem vergonha Sem vergonha Somos um casal Em propriamente Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Eu levanto em silêncio tentando não te acordar Mas você toda linda quer recomeçar Eu não posso ficar Por quê? Muito bem casado E que o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, só que eu estava errado Ao tentar você vai Quando estava ao seu lado, lê lá que eu vencei Mas antes de magoar também me machuquei Só me resta então E deixar meu adeus Adeus Deixar o aquele poteiro Quando estava ao seu lado, lê lá que eu vencei Me desculpe a franqueza Mas antes de magoar também me machuquei Só me resta então E implorar teu perdão E deixar meu adeus Eu já marquei o meu bêbado Ajuda aí, vai Me desculpe a franqueza E agora? Só me resta então E implorar teu perdão E deixar meu adeus Mais uma vez Adeus Deixar o aquele poteiro Aí é bonito Quando estava ao seu lado, lê lá que eu vencei Me desculpe a franqueza Mas antes de magoar também me machuquei E implorar teu perdão E deixar meu adeus Ao amanhecer Conta O que você viu em mim Meu bem, me conta Dos meus casos de amor Perdi a conta Que nasceu uma paixão e um sentimento E que você não me esquece um só momento Conta 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 Que jamais amo Ou assim Outra pessoa Acredito E juro Que não foi à toa Se isso é Coisa Conta 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 Jura, jura que é a paixão Que faz feliz, meu coração Sonho, sonho Vou te sonhar, quero em teus braços Sempre acordar, vai Te amo e sempre vou te amar E nada vai nos separar É só você cuidar de mim Cuidar de mim, cuidar de mim Pedir pra Deus abençoar E nesse amor acreditar Em mim E o nosso amor não vai ter fim Te amo e sempre vou te amar E nada vai nos separar É só você cuidar de mim Cuidar de mim, cuidar de mim Pedir pra Deus abençoar E esse amor acreditar Enfim É demais ver uma mulher Amar alguém que não te quer Sofrer por quem não quer te ver Sorrir É de partir o coração Te ver pra baixo assim Não faz isso não Vou devolver teu sentimento Provar que foi perda de tempo Se ainda não sabe o que é amor Agora vai saber Agora vai saber Quero acabar com seus lamentos Fazer feliz quem bate aí dentro Fechar os olhos e nas nuvens com você Com você Me dê uma chance pra te amar Pra nunca mais te ver chorar Eu tô aqui pra devolver Eu tô aqui pra devolver A luz do amor no seu olhar Me dê uma chance pra te amar 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 A luz do amor no seu olhar É demais ver uma mulher Amar alguém que não te quer Sofrer por quem não quer te ver Sorrir É de partir o coração Te ver pra baixo assim Não faz isso não Vou devolver Vou devolver teu sentimento Provar que foi perda de tempo Se ainda não sabe o que é amor Agora vai saber Quero acabar com seus lamentos Fazer feliz quem bate aí dentro Fechar os olhos e nas nuvens com você Com você Me dê uma chance pra te amar Pra nunca mais te ver Chorar Eu tô aqui pra devolver A luz do amor no seu olhar Me dê uma chance pra te amar Me dê uma chance pra te amar Pra nunca mais te ver Chorar Eu tô aqui pra devolver A luz do amor no seu olhar Luz do amor Esse é o clima do pagode do Gago Na FM O Dia Aproveitar e oferecer essa Com Mauro Júlio, Xande de Pilar e Jorge Aragão Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter o amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Pois é Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou 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 Andei tão perdido Sofri um bocado Já não faz sentido Lembrar do passado Eu vi teu sorriso, matei a saudade Falava de cantos e felicidade Cantei um bom samba e vi que você me aceitou Minha vida mudou, graças a Deus Minha vida mudou Eu falei, tua bebida, tua noitada É passeio da madrugada Minha vida mudou Só sei que te quero do meu lado Para amando e ser amando Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Pois é Minha vida mudou É, minha vida mudou